Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou ter com mais um vídeo, mais um vídeo aí pra compartilhar com vocês o pedido de uma cliente E essa cliente dessa vez é daqui mesmo, de Caruaru, é a Dona Maria, tá? Entrou em contato conosco, fez um pedido mínimo aí do nosso atacado que é de 100 reais E aí ela vai testar aí pra revender, tá gente? E aí eu vou compartilhar com vocês o pedido de Dona Maria Eu vou começar aqui pelos laços, que é os kit laço com pulseira Que tá um sucessinho de vendas por aqui, ó E aí eles são assim com pompom, ó Cheio dessas bolinhas aqui de pompom, gente, ó A coisa mais fofinha E aí também vai com duas pulseirinhas, tá? Então ela pediu aqui, ó, um kit laço boutique com pompom e pulseiras na cor lilás Ela pediu também um na cor rosa Olha só o rosinha, que coisa mais fofinha Também com duas pulseirinhas E aí, ó, é o rosa Ela pediu também, gente, um vermelho Olha o vermelhinho, que coisa mais fofa Também com pompomzinho e duas pulseirinhas vermelhas, ó Num tom de vermelho E aí também O kit com pulseiras Ela pediu também, gente Esse daqui que é o boutique na cor neon E aí tá indo o verde limão, ó E Dona Maria, ela também nos acompanha aqui no nosso canal, né? E aí vai com duas pulseirinhas também, ó Verde Um verde limão E aí de laço boutique foram esses quatro aqui, gente No caso, laço boutique pompom com as pulseiras Que é aí os nossos kit boutique, tá, gente? Então foram quatro que ela pediu, como mostrei pra vocês Aí vindo aqui pra cima, ó A gente tem os laços tererê que também tá sendo o maior sucessinho de vendas por aqui, né? Os nossos lacinhos tererê E aí ela pediu um da Minnie, ó Que fofinho Um da Minnie vermelha Que é vermelha com preto A coisa mais linda, gente É um sucesso muito grande esses lacinhos tererê E ela pediu também, ó Um da Vandinha Vandinha é o clássico, né? Todo mundo sempre pede Vandinha também Então pediu um da Vandinha E pediu um da Barbie maquiagem, gente, ó Barbie maquiagem Então ela pediu aí três laços desses daqui, ó Laço tererê E agora descendo aqui pra baixo Ela pediu os laços piscina, gente Também E aí os laços piscina Ela pediu na cor rosa, tá? Vocês podem aí escolher só a cor Aí do plástico, né? Desse siliconizado aqui, ó Esse plásticozinho E aí os personagens vão de acordo com o estoque, tá? Então pra Dona Maria tá indo um da Minnie Rosa Olha só que fofinho E também um da Maria Clara, gente, ó Então pra Dona Maria tá indo esses dois personagens aqui, ó Tá certo? E aí ela pediu também, gente, um parzinho Que é também um dos nossos clássicos, né? Que sai bastante Que é o parzinho aqui de Aplique Coração Que é a coisa mais fofa, gente, ó E aí eu tô mandando pra ela um amarelinho E olha os coraçãozinhos Cheio de glitter Então foi um parzinho desse E aqui, gente, ó Ela pediu três desse kit aqui De reclipe de borboleta, gente Esse kit de reclipe borboleta Não deu nem tempo de eu gravar aqui pro canal pra vocês, né? Nas novidades de reclipe Que eu ia fazer um vídeo só gravando pra vocês De novidade de reclipe Mas não deu tempo, gente Os reclipes já se foram todos Se muito tiver, eu acho que só dois e três Não sei direito Mas tem só poucas unidades ali Ou é dois ou é três Porque se foram todos, gente Desse reclipe aqui, ó E aí ela pediu esse na cor lilás Que tá a coisa mais fofa O lilás E ela pediu um na cor amarelo Ó O amarelinho Que tá a coisa mais linda, gente E o outro foi na cor preta Porque a dona Maria Ela pediu três Desse kit reclipe, tá? E olha só O preto Que coisa mais linda também, gente Muito fofinho Essas borboletas Elas são muito caras É... Vou ver se eu consigo comprar de novo No mesmo lugar que eu comprei Pra poder tá fazendo aí Uma renovação de estoque Porque foi muito sucessinho Esses kits de reclipe, viu, gente Sério Muito sucesso mesmo Aí agora, gente Eu vou embalar com vocês A caixinha de dona Maria E vocês vão ver aí A montagem dessa caixinha A montagem dessa caixinha Mas se eu for a pique Mas se eu for a pique E eu for a pique E eu vou te dar 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 Silhouettes Of you are like a taunt Never really notice What you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me Like cats And a string You don't understand The pain it brings You don't ever Wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been given You don't ever wanna set me free You don't ever wanna set me free You don't ever wanna set me free